Ah, voltamos para o segundo bloco, ó, imperdível, você está procurando o MIT, achou, e aqui ó, black and white, você tem duas opções, eu vou falar desta oportunidade, está aqui no visual, é uma ASX 2.0 automática, está aí na tela, linda, 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 anda uma barbaridade, é gostosa de acelerar, é, eu acho que uma proposta de utilização de um carro que traz espaço, conforto, comodidade e Mitsubishi, aí nós estamos falando de uma marca que fala por si, bom, Mitsubishi ASX 2016, apenas R$ 66,900, essa é uma oportunidade, e por falar em oportunidade, a gente segue o show de ofertas com mais uma oportunidade, aqui é um ix35, esse também, olha que maravilha, é um 2015, esse carro é automático, com bancos de couro, é maravilhoso, top, 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 R$ 55,900, lembrando que é um 2015 aqui, ó, repetidores de seta no retrovisor, olha que coisa linda, os bancos em couro, o câmbio automático, um design muito, muito exclusivo, agora a gente vai, vamos para a França, a gente vai de Citroën, sim, eu vou de Aircross GLX, e a galera pede o câmbio mecânico, está aqui, essa é uma excelente opção, mecânico, 2011, Aircross GLX, apenas R$ 28,900, não perde tempo não, vem para cá, é super fácil, Avenida Sumaré 1529, vamos falar de uma prata da casa, Renegade, essa versão esporte automática, 2016, também maravilhoso, R$ 66,900, pode ir para o Webmotors e pesquisa, lembrando que todos os, todos os seminovos aqui, são vendidos já, transferidos ao seu nome, com garantia de motor e câmbio, com 3 mil quilômetros, ou 3 meses, o que acontecer primeiro, é legal de falar isso, não é que você está comprando um carro barato, e é por sua conta em risco, aqui não, é um grupo que mais, há mais de 25 anos, comercializa seminovos, então, vem para cá, que você vai ser muito bem recebido, e o seu usado vai ser muito bem vindo, vamos lá agora, Fox 1.6 completo, essa também é uma versão mecânica, um 2014 para R$ 29,900, então, acho que fechamos um grid muito especial, de carros especialíssimos, de grandes oportunidades, e de preços muito, mas muito competitivos, em relação ao que você tem na internet aí, vai estar muito bem atendido, não perde tempo não, vem para cá, é facinho, Avenida Sumaré, 1529, está em frente à pista aí, 3879-6730, esse é o telefone do melhor negócio Jeep em São Paulo, vem para cá, Jeep Daruji Sumaré. Thiago, eu quero ter uma ideia de avaliação no meu seminovo, dá para ter? Fácil, e agora? Você vai mandar um WhatsApp aí para o meu amigo Ronaldo, esse aí brilha muito na Sumaré, brilha muito na Daruji, e ele vai te atender, ele vai cuidar de toda a documentação, de tudo aquilo que é preciso para ter uma boa avaliação, e um preço justo no teu seminovo, anota aí agora, DDD 11947556925, o nome da fera é Ronaldo, vem para Jeep Daruji, vem para as perdizes, make history, e vem para o Guia 1, porque aqui você compra mais por menos sempre.